A Volkswagen participou do Salão Internacional de Frankfurt 2013 focada nos conceitos de mobilidade sustentável e emissão zero, com especial destaque para a eletrificação, uma tendência crescente que acompanha o ritmo das grandes cidades. O evento, que aconteceu entre 10 e 22 de setembro, foi palco para as estreias mundiais de dois modelos com produção de alto volume na era da mobilidade elétrica, o E-Golf e o E-Up. Os dois veículos proporcionam a facilidade de manuseio, a praticidade e a sofisticação típicas da marca e são fabricados a partir dos mesmos sistemas de produção em alta escala, empregados em suas versões com motor a combustão. O E-Golf e o E-Up O E-Golf, mostrado no Salão de Frankfurt, oferece o mesmo conforto encontrado na versão de motor a combustão, com espaço para cinco pessoas. Com tração dianteira, utiliza um motor elétrico de 85 kW, equivalentes a 115 cv e tem torque de 27,38 kgfm. Com esse conjunto, acelera de 0 a 100 km por hora em 10,4 segundos e chega a velocidade máxima de 140 km por hora. Já o E-Up tem espaço bem distribuído para quatro pessoas e conta com um motor elétrico de 60 kW, equivalentes a 82 cv de potência e tem 21,3 kgfm de torque. Assim, o E-Up faz de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos e pode atingir a velocidade máxima de 130 km por hora. O E-Up pode rodar 160 km com uma carga de sua bateria de 18,7 kWh e o E-Golf, com sua bateria de 24,2 kWh, alcança 190 km de autonomia. Para facilitar, ambos possuem os eficientes modos de condução Eco e Eco+, além dos modos de regeneração de energia de frenagem D1, D2, D3 e B, o que faz ampliar a autonomia. Eles também lideram em eficiência energética. O E-Up consome apenas 11,7 kWh de eletricidade por 100 km e o E-Golf atinge o excelente índice de 12,7 kWh a cada 100 km. E mais, com a utilização de estações de carga com corrente direta, o tempo necessário para carregar a bateria do E-Up e do E-Golf pode ser reduzido consideravelmente, a ponto de carregar 80% da sua capacidade em apenas meia hora. O presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmoll, esteve presente nesta edição do Salão de Frankfurt, na Alemanha, onde destacou esse importante momento em que a marca reafirma mundialmente a intenção de trazer novas tecnologias com foco na mobilidade sustentável para sua ampla linha de veículos. O Volkswagen está entrando forte no segmento caroeléctrico. O E-Up foi apresentado ontem, 3 euros por 100 km, não existe um transporte mais barato. Dentro desse contexto, Thomas Schmoll aproveitou ainda para comentar sobre o grande lançamento para o mercado brasileiro em 2014, o novo Golf. Um modelo que chega para redefinir os níveis de tecnologia, segurança, esportividade e conforto para o segmento dos hatchbacks médios no mercado nacional. Antigamente não tinha oportunidade de lançar um carro tão perto do lançamento da Europa. Foi um pouco lançado aqui e já tem o Golf 7 no Brasil. Isso é um salto, um salto para a Volkswagen, um salto para o Brasil. Já temos hoje o maior portfólio do mercado, 22 produtos diferentes no mercado brasileiro. Vai crescer, vai crescer. Já nos próximos meses o Volkswagen vai oferecer um lançamento forte com novos produtos. Produzido em Wolfsburg, na Alemanha, o novo Golf chega ao Brasil a partir de setembro, oferecido em duas versões, a Highline e GTI. A versão Highline 1.4 litro TSI Blue Motion Technology de 140 cv, conta com opções de transmissão manual de 6 velocidades ou transmissão automática DSG de 7 velocidades com função Tiptronic. Já a versão esportiva GTI é equipada com o motor 2.0 litros TSI de 220 cv e transmissão automática DSG de 6 velocidades com função Tiptronic. Transcrição e Legendas por Quintal